Fala aí galera! Beleza? Eu sou o PazGamerHardens pra vocês, Spinchers congelente 7. Então galera, hoje nós vamos fazer a missão de resgate do carrinho, beleza? Então ó, nós vamos ter que subir aqui no mapa, pegar um carro que tem aqui e voltar pra galera de novo. Beleza? Então vamos aí nessa missão. Não pode falhar. Vamos aqui pra nossa carreira. Beleza? Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Chega, chega. Chega. Vamos lá, vamos lá. Então vamos embora aqui então galera, passando a missão de resgate. Eu não vou falar muito nesse gameplay, é só jogar mesmo. Não vou falar muito senão vai ficar chato aí. Então seja pra mim também que eu não gosto de falar muito. Eu não vou falar muito pra ficar quieta. Já passei um pouco por aqui. Vamos lá. 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 O que é o motor? 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 Mais uma vez passando que não vai dar aí. Vamos lá. Vamos correr um pouco mais dele. Vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 É só voltar para casa, vamos voltar para a garagem. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.